Boa tarde galera, beleza? Hoje eu vou falar que é a mais pedida da minha fonte, né? Aliás, eu já falei dessa fonte já várias vezes, né? Mas tem muitos, os caras recebem o e-mail, porque os caras não conseguem ligar fazer esse teste que eu fiz das lâmpadas de automotiva, né? Que é 12 volts e 55 watts Não conseguem ligar aqui, a não ser que seja da habitável Certo? Vocês já viram ela trabalhando nessa mesma fontinha aqui eu tirando aqueles LEDs lá, de lâmpada, aqueles negócios já viram fazer um monte de coisa com ela Certo? É a prova do crime Só que eu analisei o vídeo e vi que eu não abri essa fonte pra mostrar pra vocês que essa fonte aqui não tem 71 Vocês viram, você viram que é a mesma fonte Você já tá conhecida, já fiz vídeo adoidado com ela aqui O que eu fiz ultimamente, um tempo pra trás aí depois que eu comecei a fazer vídeo pra mostrar pra vocês mesmo O que eu fiz foi colocar uns acessórios É só acompanhar os vídeos meus lá E esse rabichinho aqui que é do potenciômetro Isso aqui é o que? Potenciômetro, vocês já sabem Eu quero fazer uma medida conforme manda o fabricante 3,5 Eu coloco um potenciômetro 3,5 Deu pra entender? É assim por diante E a... Aqui, essa chave aqui Já é pra me trabalhar direto Eu vou trabalhar numa interface, por exemplo Que é 5V Eu coloco aqui como se fosse uma... Um pulgre de tomada Coloco 5V aqui Que eu já sei que aqui tem 5V Vou trabalhar aqui 5V Coloco o aparelho ligado no 5V Fico trabalhando numa boa no 5V Tá? Mas que essa fonte aqui não tem adaptação nenhuma Quando eu mandei vocês fazê-la Eu falei pra vocês Vocês perem Corta aquele chicote lá Com o multímetro Vocês vão Ciscando Ponteira Ponta com ponta Revete ponta com ponta Vai, 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 vai Vai ciscando Que você vai encontrar tudo que você quer E faz aquele negócio que eu sempre falei Coloca numa planilhazinha Quando você encontra Vermelho com preto Dá tanto Aí coloca lá tanto Depois inverte Preto com laranja Deu tanto E assim você vai somando Certo? Hoje eu vou mostrar É... Ela todinha Vou abrir ela E vou mostrar Que não tem nada E tem uns acessores Que eu coloquei E vocês veem Que tá saindo do rabicho Rabicho que eu falo É o chicote de fio Tá? Foi pronto Foi a lampazinha Tá aqui 12V Aí tem também Ah, a furadeira Não consegue virar Com essa fontezinha Tá aqui A maldita furadeira Aqui Descarreguei de novo Que é pra você ver Que é carregada Funciona Eu quero descarregir Aí tem uma fonte Aqui de 12V Que é do notebook Uma fonte de 12V Ela é de 12V 12 por 12 Certo? 12 por 12 12 por 12 Esse negócio Da fonte Da parafusadeira Não funcionar Outro tipo de aparelho Não funcionar Eu já avisei também Vocês tem que ver A amperagem Que é pilha Beleza? Vou dar uma Um tweet Para vocês verem Como é que está A coisa aqui Por que eu coloquei Esse negócio Foi para vocês mesmo Depois é pronto Depois eu mostro As coisas funcionando Certo? Aí você vê Esse negócio De voltagem Que talvez Que a turma não liga Eu vou mostrar aqui Isso aqui é uma fonte De 12V Do notebook É forte né Mas não tem A resistência completa Para fazer Essa furadeira virar Aqui já tem Aqui por exemplo Você viu Como eu já falei No vídeo aí Que aqui atrás dela Ela está marcando Saída né 3,5V 5V 12 12 12 menos 5 mais Saída 12 Saída de amperagem 12A 20A 7A 7A A máxima 110W 84W 84W 9,6W 10W Isso aqui é referente Os componentes Do computador Ela faz Essa transformação Lá A placa Do computador A placa mãe Lá Faz aquele conjunto Lá Aquele bagulho Lá Aí Ela aceita Até 20A Mas não aqui Que vai sair 20A Aqui o máximo Que eu consegui Tirar dela Foi 40 e pouco Watts 40 e poucos watts Que dá Vai ter que somar aí Não sei quantos ampéres Aí Que faz acender A lampinha De 55W De 12V E vai fazer A furadeira Que é de 12V E Não tem a placa Aqui Certo? É isso que você tem que fazer Mas vou amostrar A coisa todinha E ver o que não tem Foi pronto Eu vou ligar ela Eu vou ligar ela Vou ligar ela E vou amostrar Para vocês Aí aqui Por exemplo Aí aqui Eu quero ver A Como eu falei Que fosse Eu não vou trabalhar Aí eu quero ficar Só nos 5V Aí eu coloco aqui Em 5V Aqui Fico trabalhando 5V Uma boa Vou pegar o outro Rabichinho Para colocar No multímpio Aqui Porque o fininho Aqui Esse aqui É grosso Para pegar Aqui É grosso Não Vai demorar Mais Vou pegar Uma coisinha Aqui Pronto Peguei o rabichinho Aqui Para encaixar Aqui Que fica mais Mais prato Foi aqui Eu tenho 12V Que eu falei Para vocês Aí eu quero Trabalhar No Aqui é 13V Eu quero Trabalhar Para carregar Do negócio O negócio Aqui é Forçou a tomada Estou sossegado Nada Está Está dando sombra Começou a sombra Aí já Olha um pouquinho Aqui 13V 13,5V Estabilizadinha 13,5V Vou trabalhar Numa coisa Que é 12V Eu trabalho Sossegado Aqui Para que fosse a tomada Aí aqui Eu tenho A de 9V A outra 9V E assim por diante Aqui Vem 25V Aqui vem 5V Tem que trabalhar Sossegado Numa boa Certo? Foi isso que eu fiz Esse negócio aqui Mas é para vocês verem Não para eu Aí aqui Aí aqui É mais baixo Vou colocar Só nesse outro Aqui É 3V Está dando 4V Está dando 4V Que é a seleção de rede Aí no caso do outro lado Potenciômetro Aí eu venho aqui Aí já venho para cá Não sei por que eu fui tirar daqui Olha está certo Aí coloco o multímpio aqui Aí aqui É com potenciômetro Mas fosse a mesma coisa Eu coloco O negócio Que eu quero trabalhar Aqui sossegado Ele aqui Está dando É o 1,5V Que está Vou aumentar Eu quero ficar No 1,5V Que é uma pilinha De uma bateria Uma pilha 1,5V Certo? Aí eu vou trabalhar No 1,5V Sossegado Aí eu vou testar Um aparelho Que seja 3,5V Aí eu vou lá Levo para o 3,5V Estou trabalhando A metavotagem Que está mandando O fabricante 3,5V Olha Beleza? Pronto Foi isso que eu fiz De 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 Como é que fala? De adaptação De adaptação Não Coloquei Uns acessórios Nela Mas ela é a mesma coisa Agora eu vou fazer O Descarrega aqui Se ela fecha Coloca aqui Ela já fica Diretinha No lugar dela Queto É o rabichinho Foi pronto Aí aqui É como fazer Uma tomada Que eu estou falando Você vê Eu vou Acender a lampazinha Que é de carro Também Lampazinha 55V 12V Vocês viram Ela trabalhando A doidade Ela sempre fala Que não Não consegue Não consegue Que está adaptada Não tem nada De adaptada Olha Aquelas fotos Eu não quero ficar Entrandeado Não É Eu vi Eu tirando Aquele slab Lá De lampa Lá Consertando Tirando Fazendo Várias coisas Tá pronto Aí Não Porque está adaptada Não Aqui é Acessório Aqui é Acessório Aí é a mesma coisa Vou fazer aqui Vou pegar Essa furadeira Que eu falei Está Descarregada Descarregada Vou pegar Uma Fonte De computador Mas não tem A Não tem A resistência Certa 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 Para ela Por isso Que não Funciona Deve ser Isso Que não Funciona Com vocês Ela vai Dar um Toca Mas não Consegue Virar Morreu É assim Eu falei Voltagem Voltagem Falsa E Voltagem Positiva Voltagem Positiva É essa Vou fazer A mesma Coisa Eu fiz Um rabichinho Para colocar Aqui Mesma Coisa Aí eu Vem Doze Doze Voltos Doze Voltos Mas Aqui Tem A resistência Certa Amperais Certa Para virar A furadeira Com a Lampa Está lá Você está pegando Olha Coloquei O rabicho Certo E vou lá Até Lugado 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 Viu lá, né? Não tem nada de truque aqui não Vou até tirar a bateria dela Pra você ver Não vai dizer que é a bateria que tá funcionando Tá dando curto aqui Se a fonte é boa Essas cabelinhas aqui Essas cabelinhas que ela tem É o que eu tô colocando no fio aqui, todo cheio de cabelinha Cabelinha desse encorre, já tô vendo ele aqui Ela desliga Por isso que eu coloquei aquela ponteira lá Por isso que eu coloquei aquela ponteira Certo? Você vê a fonte lá Pronta pra trabalhar Ela não carrega E a parafusadeira 12 volts Onde é que tá? Ela tá lá na bateria lá 12 volts Certo? Vai colocar pra bateria? Eu não sou mágico, se tá funcionando comigo Aí, eu me esqueci de agora Tá? A parafusadeira Vai pronto O que me falta aqui Essas cabelinhas aqui Essas cabelinhas encostaram um no outro lá Ela desliga Olha um cabelinho aqui Em cima Encosta ali na chavinha aqui Mas pronto Vou abrir ela Vou mostrar pra vocês Que não tem adaptação nenhuma Tem acessório Que eu coloquei Isso que vocês estão vendo aí É do rabicho Das próprias saídas dela Fui somando, somando E eu cheguei Esse ponto aí Aquela tá instalada em 127 volts Olha A rabichaiada Certo? A rabichaiada Saindo Da praca dela Aí tá aí Sem Sem nenhuma adaptação Eu tenho o laranja Olha esse fio que tava encostando aqui Por isso que não tava dando Quebrou Quebrou na ponta Quebrou Aí tem laranja Tem azul Tem verde Tem preto Vermelho Não Agora pode ver ela Em cruz aí Que não Não tem nenhuma Adaptação nenhuma Olha Foi isso que tava faltando Pra vocês verem aí Tem nada Mesmo jeito que o fabricante Mandou Tá aqui Tá apenas saindo Do rabicho dela Tá aqui o rabicho Rabicho dela Certo? E saindo Esse fio aqui Que tá indo pra cá Que é do Do potenciômetro Certo? Esse aqui Que tá saindo Pra chavinha Olha a chavinha aqui Certo? E o potenciômetro aqui Fico olhando De costa aqui Não vejo nada Olha o potenciômetro Aqui Certo? Potenciômetro De a chavinha E o rabicho Certo? Foi que não tinha mostrado Nada pra vocês Já era pra ver Olha Tirar esse preto Da frente Olha Nada de adaptação Tá uma fonte Doze voltas Completas Pra bancada Não só um monte Só um tempo Vai gravar Sem Sem frescura Foi E uma que você já vira Eu vou fazer várias Coisas com ela Principalmente Que essa Que como consome Uma carga danada Você vira o templo Fazendo solda Fazendo tudo Outras ferramentas Também Fala tudo Com essa fontezinha Eu tenho Umas seis Tudo novinha Eu pego Que tem dó Deixar lá O cara me dá Troco de banana Aí eu pego Que tem aqui Essa daqui Como nunca queimou Ficou aqui Aí uma vez Que eu fui lá Eu vi essa chavinha Aqui Eu dei que essa chavinha Dá pra mandar fonte Ficar mais prático Se fosse capitais Fica mais prático Eu vou ficar trabalhando Quando alguém ter feito Que é cinco voltas Por exemplo Eu coloco lá Aquela tomada Igual eu fiz aqui Fico lá Sossegado Tranquilo Aí se for uma coisa De precisão Com um e meio Dois e meio Três e meio Aí eu jogo No potenciome Porque aqui na saída Não dá Só dá cinco Só dá cinco É igual um carregador Se tem um carregador De cinco Você precisa de dois e meio Ele não vai trazer Aí com potenciome Você trair ele Pra dois e meio E fica trabalhando Dois e meio No limite No limite Igual tá o Certo Certo Eu espero que tenha entendido A dica aí Depois foi Pra você que mandou E-mail da parafusadeira Tá aí Outra vez Certo Funciona Eu não sou mágico Da Pra aqueles que falou Também da luzinha Que tem que adaptar A fonte Não tem adaptação nenhuma Essa adaptação Que vai ter Você vai pegar Uma fonte Dessa de computador Corta aquele rabicho lá Um tamanho Que vocês viram aqui Razoável Né Uns quatro dedos Mais ou menos Vai descascar Nas pontas Pega uma pranchetinha E vai fazendo Vai puxando Quem é quem E vai 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 Até você chegar Você chegou Três votos Quem é três votos É preto com branco Aí pega preto Três votos Aí marca lá Depois inverte Branco com preto Dá um quê Três votos Então preto com branco É três votos Então aí preto com vermelho Dá um quê Aí E assim É assim que eu faço Certo Aí eu vou até chegar No limite dela Aí depois vai ver A parte de amperagem Vê quantos amperes Dá preto com branco É a mesma coisa Deu três votos E amperagem Deu quanto Aí vai tudo Marcando no papelzinho Lá Aí depois que montar Você fecha o esquema Igual fechei aqui É essa que está aqui Beleza Espero que tenham entendido Brasil Norte Sul Leste Oeste Paraguá Uruguai Argentina Um abração Bom final de semana Valeu Bom final de semana